Música Tradição e qualidade agora no bairro Córrego do Ouro. Nessa terça-feira o supermercado Rei do Arroz inaugurou a segunda unidade em Santos Dumont, localizada na avenida Palmeira. Teve gente que aguardou ansiosa a oportunidade de conhecer a nova loja, que promete facilitar a vida dos moradores. Para a gente vai ser bem melhor, principalmente se tiver muita promoção, para a gente ficar bem mais prático do que ter que ir lá no centro. Cláudio Caetano, proprietário do supermercado, falou sobre a satisfação em iniciar o novo projeto. O Rei do Arroz faz esse ano 59 anos e meu pai, o Sabino, já teve com os irmãos dele no começo da carreira um armazenzinho bem pequenininho aqui na avenida Palmeira. Foi no começo da década de 70. Podemos falar que nós começamos aqui. E hoje, né, o Rei do Arroz, com quatro unidades de negócio, que é o CD aqui no Centro de Desenvolvimento de Santos Dumont, a loja Matriz no centro, uma loja muito moderna no bairro São Pedro, em Juiz Fora. E agora a gente chegando aqui, com a nossa segunda loja em Santos Dumont, finalmente um supermercado no Córrego do Ouro. A instalação da unidade no Córrego do Ouro é uma espécie de volta para casa, já que o retorno remonta às origens empreendedoras da família. O Córrego do Ouro já era meu sonho antigo, né? Não só por meu pai ter começado aqui, mas por ser de Santos Dumont, ter nascido em Santos Dumont, conhecer o tamanho desse bairro, conhecer a maioria da população desse bairro, né, e saber que ele merecia uma loja desse porte. Uma loja moderna, uma loja grande, e eu posso falar que é a loja mais bonita de Santos Dumont. Segundo a administração, foram investidos cerca de 2 milhões e meio de reais na nova loja, que conta com um espaço de 607 metros dedicado às vendas. Primeiro, esclarecer que são os mesmos preços. Todos os preços praticados na nossa loja do centro, todas as promoções serão praticadas aqui também, tá certo? E nós temos vários diferenciais. Nós temos um artifruti, gente, com o nosso parceiro, que é a NL, que é simplesmente espetacular. Na filmagem, vocês vão ver. É fora de sério. Algo que Santos Dumont ainda não tinha. Nós temos um açougue, que é o açougue Nota 10, que é uma parceria com a Friboi, que também é um açougue mega diferenciado. Cortes feitos na hora, tá? E uma padaria que a gente tem orgulho de falar que é uma padaria delícia, porque a nossa padaria tem vários diferenciais. Tem um biscoitão que só a gente que faz, que na realidade é uma receita da minha avó, a mãe do meu pai, a Mãindinha. Por isso que o biscoito chama Mãindinha. Mas já já está chegando o correspondente bancário, através do Itaú Express, que todos poderão pagar suas contas, seus boletos, todos aqui no supermercado, com a maior comodidade do mundo. E também instalaremos um caixa rápido do Banco 24 Horas, aonde todos os correntistas, não importa o banco, porque todos os bancos são parceiros do Banco 24 Horas, eles vão poder fazer seu saque, inclusive os aposentados e pensionistas. Então é um mega serviço. E também recarga de celular e um atendimento diferenciado, né? A nova unidade é também um importante fator para o desenvolvimento econômico do bairro. Isso, para nós, é muito satisfatório. Em questão de geração de renda, de mais empregos, né? O setor da economia. Isso fortalece muito a cidade de Santos Dumont. A mobilidade agora para o serviço está uma beleza. É três, cinco minutinhos, no máximo, estourando para chegar em casa agora. Tudo mais rápido agora. Ficou bem mais prático. E conhece todo mundo pelo nome, né? Está dentro de casa, está dentro do próprio bairro, né? Sim, conheço todo mundo praticamente. Estão todo mundo conhecidos. A maioria do pessoal aqui já conhece a gente desde pequeno. Além de centenas de moradores, diversos políticos e autoridades do município prestigiaram a estreia do supermercado. O novo empreendimento é certamente um divisor de águas na região. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri